Me interessa o que ainda está invisível, como um futuro que está sempre a dois segundos de se tornar realidade. Eu sou muito ligado no futuro. Eu acredito que o mundo é bem melhor hoje do que já foi no passado e será muito melhor no futuro. Eu acredito que o mundo é bem melhor hoje do que já foi no passado e será muito melhor no futuro. Ele jamais nos ensinou a saber quando é amor, mas foi você chegar pra eu descobrir. Eu quero ver o invisível, prever o que está no ar, como previ meu futuro ao te ver passar. O dia a dia mais incrível se abria adiante a mim. Quando passou aqui você me abalou. Imagina só ouvir seu coração acelerar por mim. Claro, ninguém jamais nos ensinou a saber quando é amor, mas foi você chegar pra eu descobrir. Preciso aprender a ver o que não se vê. Para me transformar no que o amor quiser. Ouvir o que não se diz com os olhos te entender. Pra te fazer feliz como me faz você. Eu quero ver o invisível, prever o que está no ar, como previ meu futuro ao te ver passar. O dia a dia mais incrível. O dia a dia mais incrível se abria adiante a mim. Tanto a fazer e um amor que não tem mais fim. A gente quer ver o que está no ar. Oh, oh, oh